Mas se um dia eu chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar muito louco Deixa essa noite saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos Tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua picando teu rosto Pois é bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Fala, Luiz E aí Diz aí Pois é bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho É isso aí, meu Exame de Deus Exame de Deus Exame de Deus Exame de Deus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto